Oi? Que? A gente lavando aqui, você já economiza um dinheirinho? Mas assim, eu tô ajudando alguém também, né? Mas mandando lavar, você tá ajudando alguém que tá trabalhando com aquilo, né? Eu não sei o que você tá falando. Se você manda o carro pra lavar, você tá ajudando alguém que trabalha com isso. Ah, mas eles, aliás, tem muito carro pra lavar, não é? E eles têm gasolina pra vender também. E é um bom dinheiro. Mas você tá ajudando alguém, né? Você tá ajudando. Era pra chover agora, né? Era? Olha, olha aqui, já tá limpando. Você não entende. Vai surfejar? Vamos? Agora? É. Vamos. Vamos surfejar lá. Fazer o seu vídeo lá, rapazinho.